Imagine agora acordar e de repente esquecer das pessoas que ama, as datas e onde deixou os objetos. Esta é a rotina de quem tem o mal de Alzheimer. A doença degenerativa causa perdas de memória e para quem convive com ela, cada dia é uma conquista. Desde 2007, é assim que Dona Aparecida reage a uma pergunta simples. Tem neto? Eu? É. Tenho. Quantos? Ah, nem sei. Mas tem. Foi a partir disso que ela descobriu que tinha Alzheimer. Aos 91 anos, para a família foi um recomeço. Hoje ela não lembra coisas como o endereço ou o nome de parentes. A filha largou tudo para se dedicar a cuidar da mãe e diz que é preciso muita força a cada dia. É um desgaste muito grande, porque a gente tem família e tem que ficar 24 horas em função dela. Não pode deixar sozinha, alimento, lembrar que tem que ir no banheiro, lembrar que tem que dar uma água, tudo. Porque se deixar, fica sentada. Onde você colocar, fica. Josiane cuida de Dona Maria, que estava hospitalizada no dia de nossa gravação em função do Alzheimer. Ela ressalta que a doença traz variações de humor no paciente e que é preciso muita adaptação. Como se estivesse sempre se apresentando para ela como a primeira vez. Entende? Que ela não conseguia gravar, memorizar a pessoa ali ou a roupa, a fisionomia. Então, era complicado. Nesse ponto aí foi um pouco de dificuldade que eu encontrei. Mas depois foi tranquilo. A família de Dona Maria comprou todos os equipamentos, já que hoje ela está na quarta fase da doença. Acamada e dependendo de oxigênio. O marido conta que a doença cresce a cada dia. Ele lembra dos momentos que o casal viveu e diz que não imaginava o mal que a doença seria capaz de causar. Nós estamos casados, acho que há 55 anos. Desde 57. Sempre um ajudando o outro, sempre junto, passando junto. Aí mudou, houve uma mudança total. A gente sente essa situação difícil. Mas procura... Eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio. Se perdermos o equilíbrio, se ficarmos nos impressionando muito, além de eu estar com um problema, aí como é que vai ser? O mal de Alzheimer é uma doença que degenera o cérebro e afeta a memória, especialmente a recente. As pessoas que desenvolvem a doença têm dificuldade em memorizar nomes, datas e organizar tarefas simples do dia a dia. Estima-se que hoje mais de um milhão de brasileiros tenham Alzheimer. A neurologista explica que o Alzheimer não é fácil de ser diagnosticado e que atinge especialmente pessoas idosas. Para uma pessoa de 65 anos, uma em cada 100 pessoas vão ter a doença. Aos 80 anos, uma em cada 6 pessoas. Então ela é diretamente ligada à idade. Mas existem outros fatores de risco, que é a hipertensão, o diabetes, o colesterol alto. Tem tido alguma história de traumatismo craniano. Já esta psicóloga ressalta que não é possível evitar a evolução da doença, apenas controlar. Pode ter, inclusive, medicações que retardam o processo do declínio cognitivo e dos sintomas que estão associados à doença de Alzheimer. Mas, fora isso, a gente não tem como ter uma prevenção anterior. Ou, pelo menos, os estudos ainda não são conclusivos. Espera-se ter uma vacina, outros remédios que possam impedir. Mas, no momento, no dia de hoje, a gente ainda não tem. Para a Angélica, é como se Dona Aparecida redescobrisse o mundo a cada amanhecer. Mesmo assim, nunca pensou em colocar a mãe em um asilo, apesar de ser uma luta que exige muito esforço emocional. A conversa, ela ri, tudo bem que passou, às vezes, um segundo, ela não sabe quem eu sou. Às vezes, meu filho entra aqui, meu marido, ela não sabe quem é quem, né? Mas, assim, ri, conversa, se emociona ainda, vê meus netos aqui. Assim, ela pega, ela fala, ri, cobre, tá frio. Ela tem uma emoção, né? Nossa, é um carinho, assim, uma coisa que eu tenho e que ela tem com a gente, sabe? Mas, tem hora que fica mesmo difícil. Né, amor? É. Só eu falo muito, né? Tô falando muito? Tá. Tô falando mal da senhora? Tá. Tô? Tá. Não? Você não fala mais de mim, não? Não? Não. Então, tá bom.